Pode até bloquear, pode xingar, mas ela sempre vai lembrar Pode xingar, pode até bloquear, mas no fim do dia sei que vai se lembrar Das noites vividas que eu tava com você, dos momentos bons de alegria e prazer Você foi menina, não pensou em nós, nas minhas memórias escuto sua voz Se tu quer assim, tô tacando macha vago por aí, nem quero ir pra casa Congelei coração, então me esquece, voltei pro bailão das ruas das ES Numa de solidão, nadando tipo Felps Nadando e nadando, sem se afogar, beijando e transando, sem se apegar Até meu cupido ficou revoltado, saiu abalado, coração quebrado Pode xingar, pode até bloquear, mas no fim do dia sei que vai se lembrar Das noites vividas que eu tava com você, dos momentos bons de alegria e prazer Você foi menina, não pensou em nós, nas minhas memórias escuto sua voz Se tu quer assim, eu vou tacar macha vago por aí, nem quero ir pra casa Congelei coração, então me esquece, voltei pro bailão das ruas das ES Numa de solidão, nadando tipo Felps Nadando tipo Felps Nadando tipo Felps Nadando tipo Felps Numa de solidão, tu nadando igual Felps Felps É, meu cupido revoltou e nem volta mais João Bele no bailão esses dias, hein Tava com o copão Totalmente desiludido, calma Nadando e nadando sem se afogar Beijando e transando sem se apegar Até meu cupido ficou revoltado Saiu abalado, coração quebrado Com coração quebrado Coração quebrado Nadando e nadando sem se afogar Beijando e transando sem se apegar Até meu cupido ficou revoltado Saiu abalado, coração quebrado Revoltado cupido até pulou do barco Rasgando uma na rajada de braço Revoltado cupido até pulou do barco Rasgando uma na rajada de braço Foda seu amor que eu tô congelado Foda seu amor